O time do Flamengo atinge 900 mil sócios e torcedores. O time inteiro e a equipe estão muito felizes com esse apoio da torcida e, obviamente, isso está refletindo em campo. O Flamengo não perde para ninguém. Até o momento, na nossa série, já foram 7 partidas, 5 vitórias e 2 empates até aqui. E hoje já começamos com as semifinais contra o Grêmio na Copa do Brasil. Tem o jogo de ida lá no Sul, a volta aqui no Maraca e ainda temos o Milionários pela Libertadores. Galera, está ligada que a gente está tentando de todas as maneiras contratar o Monte El. Eu acho que agora vai dar bom, porque tem oferta pelo Davi Luiz. Ele só vale 2 milhões, mas eu vou aceitar 1 milhão e 200 do América porque o salário do cara é alto, mano. E a gente tem que buscar, de repente, um zagueiro da base ou a gente busca um cara mais forte. Mas olha só a quantidade que era o salário dele. Subiu para 22 milhões. Com isso, já começamos esse vídeo metendo o louco aqui, pagando a multa recisória. A gente ainda não... Caraca, velho! A gente ainda não tem a grana. Falta 3 milhões aí para pagar a multa recisória dele. Ah, então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma cláusula de revenda no futuro. Dar os 43% e 10% de cláusula. E, cara, negociando direto, eu posso oferecer um salário maneiro agora. Vamos dar 12 milhões. Ele não está querendo vir. A gente dá um pouco de bônus também. O Mengão que vai encarar o time do Grêmio. Segue com o Cebolinha nos titulares. Ele fez um gol polêmico daqueles no último episódio. Mas é... O Bruno Henrique está lesionado. E o Cebolinha entrou bem. Vamos começar com o Ângelo. O Luiz Araújo está seta para baixo. 25% de energia. O restante é esse time mesmo. Ai, que atmosfera linda aqui no Sul. A gente deseja a todo o pessoal do Rio Grande do Sul melhoras aí nessa situação. E que o governo, mano, seja de lá, seja do governo federal também, que crie vergonha na cara e faça coisas para não ter mais uma tragédia dessas que aconteceu lá no pessoal. E, obviamente, todas as nossas forças para eles. Vamos lá para mais um vídeo. Detona aí o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e também no Geração Gamer 2, 3 e 4. Vire membro para ter acesso antecipado aos novos vídeos por apenas R$ 1,99. É muito barato. E, ó, esse aí é o Gogol's Patch. Esse aí é o topzera dos topzeras. O melhor patch já feito para a PES 2021. É o patch 100% atualizado. Link na descrição. E nesse mesmo link tem uma lista completa de muitos patches, option files. Tudo o melhor do melhor do mercado. Aí tem jogada do Reinaldo. Vai chegando o time do Grêmio. Tenta a primeira jogada ali ofensiva dela. A Cruz, na primeira, não pegou. Vamos ver na sequência. Bola no PP. Carimbou ali e errou, mano. Já é nossa. Só vamos encaixar esse contra-ataque. Aparece e se aproxima. Vem com ela, Ângelo. Tabelinha. Pedroca marcado. Distribuiu. Ângelo passou. Wesley mandou. A boa, a boa, a boa. Bate para o gol. Poderia, de repente, cruzar para o Cebolinha. Malvadão tem escanteio. Vem nela o Arrascaeta. Cebolinha. Espalma o goleiro do Grêmio. E a defesa ali afasta, mas a sobra é todinha nossa. Vai Arrasca. Dele para o De La Cruz. Encosta comigo. Vem. Errei peio. Christian Pavon aí na cobrança de escanteio para o Grêmio. Tenta atirar o Léo Pereira. E consegue. Agora o malvadão vai disparar para o contra-ataque. Está o Pedro. Também está o Cebolinha. E a defesa do Grêmio inteira só correndo para trás. Os caras não vão vir, mano. Bola tocada no Ângelo. Bateu para o gol. Eles ficaram com medo, mano. Se desse o bote ali no Arrasca, a gente ia tocar para o Pedro. Se viesse o cara que está no Cebolinha, a gente ia tocar para o Cebolinha. Está dominando. Tentou o passe e JP Galvão na cara do Rossi. Ele perdeu. Aí vem o Flamengo. Está para maneiro. Vai, vai, mano. Adianta. Cebolinha, tu. Ah, cara. Lei do ex-Cebolinha. Deixou ela passar. Veio muito forte. Volta no De La Cruz. Pode carimbar. Está marcado também. Distribui ela no Wesley. Passou o Ângelo. Está impedido, Ângelo. Sai daí, mano. Boa bola. Agora domina. Quem é que aparece um filho de Deus para empurrar essa para o gol? Arrasca. Eita. Foi nada. Foi nada. Segue o jogo. Mais uma bola cruzada. O Grêmio domina com o Diego Costa. Ih, se jogou. Se jogou. Chama o VAR que vai tomar cartão por simulação, hein. Simulação, rapaziada. Olha aí. Nossa. Mas muito cara de pau, velho. Uma cara de pau bonito. Já, já a gente vai mexer no Mengão. Quem é que está bem para entrar no jogo? Galera sempre pede, né. Então vai o Pedro saindo. Vem o Gabi. O Pedro não está em uma boa fase. Não está fazendo tantos gols. Vou botar também ali o Varela. O Vina no lugar do Ayrton Lucas. Ah, cara. Eu vou botar, né. Para a gente ter uma velocidade ali. Eu vou dar uma chance para o Gerson tirar o Pulgar. Ih, cara. O Gerson pode jogar até mais na frente. A Rasca está cansado. Eu vou fazer o seguinte, mano. Vou dar uma recuada aqui. Deixar só o De La Cruz. A gente deixa o Gerson. E também, cara. Marcando ali suave o Alain. Mesmo seta para baixo vai os dois. Já, já tem alteração no Mengão. Mas por enquanto o time vai remando para frente. Vai Ayrton Lucas. Adiantei para caramba. Tirou a zaga e é isso. Lateral já cobrado ali. Vamos que vamos. Dominar essa lã. Tem opção no meio. Tem sim. Tem o Cebolinha. Olhou mais ainda no meio. O De La Cruz. Pode carimbar para o gol. Bateu. Palma o goleiro do Grêmio. E o Mengão chega junto. Chega apertando ali. O Grêmio tem que dar balão. E esse balão ali saiu. Uma boa jogada. E está aí o chute do Grêmio. Está a defesa do Rossi. Flamengo tem que acordar nessa bola rápida do Grêmio. Esticada lá na frente. Eles estão pegando espaço. Aqui o Mengão agora dá o troco. O contra-ataque é maneiro. Matias Vina. Ele está no gás. O Gabi pede. Mas o Gabi não é bom de cabeça. Rolou para trás. Meu Deus do céu. Passou entre o Gabigol e o Ângelo. Grêmio tenta. Diego Costa. Cristaldo. 43 minutos. Flamengo dá uma apertada ali. Consegue tirar essa bola de qualquer maneira. Ela volta de novo. Vamos brigar. Tenta no chute. Não dá. Já nos acréscimos. Bola cruzada. Passou de cabeça. Passou de cabeça. Pode ser que a gente tenha mais um ataque. Então vamos abrir essa para o Varela. E remar lá para frente. Já deu uma esticadinha básica no Ângelo. O Gabi domina. O Ângelo passa. O Gabi toca. Olha o Varela chegando. Está descansado. Já não está tanto. Já cansou. O Varela só de olhar nele. Ele já cansa. E fim de papo. 0x0. Negociações. Mais uma vez fracassaram. Só pagando realmente a multa recisória. Para a gente conseguir o Montiel. Bola à frente. Luiz Araújo. Bata esse time mais ofensivo. Vamos chegar. Cebolinha já viu. Seguiu o titular. O Bruno Henrique está voltando de lesão. Mas está no banco. Aqui Ayrton Lucas para o Pedro. Ele está pedindo para virar reserva desse time. O Pedro não está em uma boa fase. Está contando com azar. Agora ele fez tudo certinho. Bateu para o gol. E o zagueirão Kahneman tirou o gol dele. Vai uma rasca para a cobrança. Meteu ela fechadinha. Everton Cebolinha. Lei do ex. É gol do Flamengo. Everton Cebolinha. O malvadão sai na frente. Esse é o resultado que a gente precisa, pelo menos, para garantir a vaga na decisão da Libertadores. Aliás, da Copa do Brasil. Primeiro jogo lá de ponte, Fluminense. Fluminense venceu por 4 a 0. Por enquanto vai dando laflu na decisão. Bola do Flamengo. Pedro. Cebolinha. 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 Vem saindo o goleiro. Olha o golaço. Não. Cebolinha. Bola vai para fora. E o malvado vem. O malvadão vem. Vai, arrasca. Nas costas da defesa. Bola para o Ceboleixão. Ceboleixão. Linha de fundo. Cruzamento. Pinto. Pedro de novo, mano. Perdeu mais um, Pedroca. Aí você me complica, irmão. Aí você pega pesado. É. Essa não tem desculpa, não. A outra, o Kahneman tirou. Mas essa... Diego Costa. Abriu espaço ali. Léo Pereira já tomou. O Mengão vai encaixar o contra-ataque. Bola sobrou. Agora. 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 Bota para frente. E vai o Pedro. Cara, era para deixar a bola correr e sair atrás dela. Daqui a pouco a gente mexe no time. Já vamos alterar os caras. Gabigol tem que ir para o segundo tempo. O Pedro perdeu dois, mano. Ali não dá para ter dó. E cara, o Ângelo 100% de novo. Ele está pedindo para ser titular desse time. O Dela Cruz pegou essa bola. O Flamengo ainda não mexe. A bola não sai para entrar o Gabi. Agora vai. Com esse chute do Dela Cruz. Tem o Soteudo tentando caminhar ali para a jogada. A gente já retoma essa posse. Wesley. É agora. Acelera o lance. Vamos, malvadão. Está com ele. Ângelo. Ângelo. Cara, o Grêmio não está marcando. Está abrindo espaço. Fintamos bonito. E a falta. O cortezinho mais seco. O que você vai ver hoje. Dela Cruz na cobrança. Rapaziada, o cara é monstro para fazer gol. Já fez na vida real. Ih, não. Não. O jogo só está 1x0. Só está 1x0. É placar difícil. É placar perigoso. O Flamengo tenta ali. O Gabi fica caído. Não foi nada. O Grêmio segue para o jogo. Metade ali do segundo tempo. Já foi há muito tempo. Aqui tem o Grêmio. Pediram impedimento. Ih. Não deu o pênalti. Não deu. O VAR vai checar esse lance. Cara, não acredito. Já teve aquele impedimento lá na Libertadores. Agora será que não vai dar esse pênalti? Olha só o lance do Diego Costa. No momento. Ah, foi nada. Foi nada. Dessa vez, não. Olha. Nem tocou. Nem tocou. Se liga. Olha o pezinho. Olha o pezinho. Cara de pau. É para tomar mais um cartão. Ele já simulou lá no sul. Agora simula aqui no Maracanã. Ayrton Lucas solta a bola para o Arrasca. Está cansado, mas vai no sacrifício. Levanta essa para o Ângelo. Chegou. Dominou. Rolou para o Gabi. Gol. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem gol. Hoje tem gol. Gol do Gabi, Gabi, Gabi. Gol. É do Flamengo. Do Flamengo. 2x0. Esse aí, mano. É para mostrar que ele está doidinho para ser titular do time, hein. Está querendo ser titular o Gabi. Recebeu e bateu. Sem chance. Opa. Olha só esse carrinho do Wesley recuperando para o Flamengo. Pode ter mais um ataque Chico lá para o Cebolinha. O Fábio protege e vai entregar. Entregou nada, cara. Ficou esperto ali. Vai terminar o jogo. Pode apitar, Juizão. Fim de papo. Estamos na decisão da Copa do Brasil. E o time segue invicto na série. Ainda não perdemos. Três empates. O restante, só vitória. O Fluminense empatou o jogo da volta, mas tinha vencido por 4x0. Então temos Fla-Flu na decisão da Copa do Brasil. E antes dessa decisão, bora de Libertadores. E está bonito e está maneiro no Eu Campim. São mais de mil estádios nesse patch. Aí tu acha que não vai ter o Eu Campim? Tem o Eu Campim, tem o Eu Campão. Tem tudo. Cebolinha. Vem bola aí com Arrasca. Encosta ali o Pedroca. Flamengo vai tabelando. Passou Arrascaeta. Bola para o... Ah! Cara, a gente está insistindo ainda com o Pedro, né? Deixando o Gabi no banco. Aqui o Wesley. Rolou essa. Vai para cima deles. Limpa o espaço. Luiz Araújo. A jogada é boa. Levou vantagem. E o Juiz está voltando o lance. Marcando a falta. O toque ali no Davi Silva. Vai querer bater para o gol. Vai nada. A gente já recupera essa e sai no contra-ataque. Tem bola no Arrasca. Acelera Arrascaeta. Meu Deus. Ninguém vai marcar. Tem passagem. Rolou. De La Cruz. Para Carimba. Na trave. Voltou Cebolinha. Defendeu o Pedro. Que isso? Ha! Que isso? O Pedro tem uma fumaça bem... Tem uma nuvem preta em cima do Pedro. Não é possível, cara. Até no terceira chance o goleiro pegou as três. Flamengo ainda protege essa bola atenta e não consegue. Brincadeira esse gol, hein? Vai o milionário dispara. Fabrício Bruno. Chegou atrasado. Vai ser expulso, hein? Era o último jogador. Está expulso. Sabia, cara. Era o último jogador. Olha o drama. De um gol incrível. Defendido pelo goleiro, né? Três chances. Agora vamos jogar com um a menos. É o seguinte, né, cara? A gente vai ter que sacrificar o Arrasca, velho. Não tem como. Jogar com o zagueiro a menos ali é crueldade. Vamos botar ali para o jogo o Léo Ortiz. E eu vou fazer o seguinte. Vou deixar só o De La Cruz centralizado aqui para armar as jogadas. E é isso. O Léo Pereira ali ainda está seta para baixo. Aí o milionário já tenta essa bola fechadinha nas mãos do Rossi. Esticou lá na frente, mas não passa, hein, cara? Tenta ali o Cebolinha. Adiantou ela para o Pedro. Vamos que vamos, garoto. Vamos que vamos. Domina, toca. A saída é maneira. Tem opção à frente. Ih, ih. Bate fraco. Flamengo recupera essa. Já vem o Léo Pereira. Tem a aproximação ali do Pulgar. Adiantou ela para o Pedro. Protegeu, rolou. O Mengão chega. Manda por cima. Que bola. Que bola. Bati de primeira na trave de novo, mano. Essa trave já tomou mais bolada do que qualquer coisa. Zero a zero. Aí, garoto, é agora. Luiz Araújo adianta. Pedro. Vai o Cebolation. Abre essa jogada para o Luiz Araújo. O Pedroca está pedindo tapa para ele e chega batendo. De novo, mano. Para de meter. Artilharia pesada. Pedro novamente deixando a desejar. Vai o Ângelo piscante. E vamos botar ali na ponta esquerda o BH, né? Voltando de lesão. Time descansado. Pelo menos um ataque. Ayrton Lucas está morto. Vamos botar o Vina. Já tem bola chegando. Ângelo domina. Marcação dá uma apertada. Ele volta. A jogada para o Wesley. Olhou para o meio. Eric Pulgar. O Pulgar toca no BH. O BH para o Dela Cruz. Sai, mano. É o Gabigol. Ele estava impedido também. E o Gabi puxou o bonde. O Flamengo vem para cima. O BH apareceu sozinho para dominar. E um abraço. Bye, bye. Bota na rede. É gol do Flamengo. Jogo difícil. Fora de casa. Um lance inacreditável no primeiro tempo. Mas o time não abaixa a cabeça. O time continua. O time vai. O time vai para cima. E BH 27. Faz 1x0. Está chegando. Olha o Milionários. Ih, limpou. Bateu. Ai, velho. Pediu para tomar o gol, né? 40 minutos. Gol do empate. E o Milionários vai para cima. Vamos, Wesley. Corre, Wesley. Está mortinho, Wesley. Vem abatir. Ah, pelo amor de Deus. Olha o Wesley, mano. Olha o Wesley. Viraram o jogo. Olha o Wesley correndo, coitadinho. Está agarrado. Está agarrado o pé. Corre, Wesley. Vai atrás da bola. Não temos mais alteração. Ângelo, toca no Wesley. Vamos ter mais uma jogada. Vem, Ângelo. O Wesley está morto. Se tu não aparecer, fica ruim. Boa bola. Agora, cruzamento. Gabigol. Arraspando a trave. Eu não acredito. E está aí a nossa invencibilidade. Foi para o saco, mano. Com um jogador a menos, a gente ainda conseguiu fazer um a zero. Mas o bangueiro fez dois. E virou o jogo. Libertadores, irmão. Libertadores é essa parada aí, ó. 2x1 e teve ainda a bola do Gabi para a gente tentar um empate no final. Milionário está 100% aí no grupo. Então vamos que o próximo episódio é decisão de Copa do Brasil diante do Fluminense. Esse aí, irmão, é o Gogol's Patch. O melhor e mais imersivo patch já criado para PES 2021 de PC. O link dele está aqui na descrição e nesse mesmo link tem uma lista completa dos melhores patches tanto para PES 2013, 2017 e EFC 24 e os option files para a galera que joga no Playstation 4 ou Playstation 5, seu PES 2020 ou seu PES 2021. E vale lembrar também que tem um jogo original, PES 2020 e PES 2021. Tamo junto, manos, e até a próxima!